Música 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 Não é querer cortar vocês Não é querer cortar vocês Mas vamos Resumir que eu ainda tenho Um trabalho e quem já pegou Um amigo querido Me solta com essa porra Ui, levanta a mão, seu porra, paralho Levanta a mão, porra Alomar, levanta a mão, rapaz, porra Só me dá pra dar um ano É moral, bate o balão, rapaz Funk de elite, pai, porra Que sente com Deus Vamos botar cheio de ordem Com os amigos do dia a dia Com os amigos do dia a dia Com os amigos do dia a dia Com os amigos do dia a dia